Hoje em dia, nessas interpretações mais vulgares que se fazem, é comum que um sintoma se manifeste, e é um sintoma justamente de arrogância, para voltar à interpretação dada pelo adorno. O herói é identificado com a consciência, sendo que aí você entra num problema empírico. Como é que a consciência é o herói se é justamente a consciência que, por conta da sua unilateralidade, se encontra em uma situação impossível? A manifestação do inconsciente, a auto-representação da dívida, você vai se dar quando a consciência estiver em uma situação impossível, em que com as ferramentas da consciência, você não consiga mais ir adiante. Em virtude da característica que é própria do sistema de funcionamento da consciência, que é a unilateralidade, ela chega a um ponto em que ela não vai mais para frente, ela não vai mais para frente nem para trás, ou como diz o português, nem para um lado nem para o outro. Mas a interpretação que se faz, não se lembra a obra em que o William vai tratar fundamentalmente disso, é identificar o herói com a consciência. Essa identificação o William dá um nome, chama-se Semelhança a Deus, que é um termo que ele pega do Goethe, mas indiretamente ele pega do Adler, que ele vai chamar de Inflação, que é eu me identifico como humano do inconsciente. E você vê que há uma interpretação da obra do Jung, que é uma interpretação sintomática. O Jung, para poder tratar dessas coisas, teve que lidar primeiro com o mito dele, reconhecer qual era o mito dele. Achando isso, eu gosto de repetir esse negócio. Mas é um... O Jung traz dois pontos fundamentais da epistemologia, que incluem o inconsciente, e que se dá muito pouca atenção. O Felipe fala do segundo ponto que eu vou falar aqui, que eu vou só citar, o tempo inteiro. Que a discussão, ela não para na consciência. Muitas vezes um problema, o aspecto epistemológico dele, ele persiste para além da consciência. Você vai ter a percepção por um sonho, você vai ter a percepção por um ensaio, por uma... Ou seja, o aspecto da possibilidade daquele conhecimento, ele não se encerra no aspecto nacional. O outro dado, é o que o Jung fala, mostrado aí pelo Felipe. Ele diz, não, como é que eu posso tratar nos outros, se eu não conheço o meu próprio mito? Tem uma frase dele, no tipo psicológico, que eu acho muito precisa. Em que ele vai dizer o seguinte. Você não é capaz de enxergar o cisco no olho do outro, sem enxergar o trago no seu próprio olho. Agora, o problema é que se eu não conheço... Se eu não conheço... Se eu não conheço... Ela não gosta, eu fiquei pitinista, porque eu conheço assim, então. Se eu não conheço a minha própria trave, eu posso teorizar que todos os ciscos são traves. Então, há uma necessidade de autoconhecimento para tratar com aquele cabelo consciente, justamente para não fazer isso. Acreditar que todos os ciscos são traves. E por que o símbolo vai ter uma importância tão grande relacionada ao aspecto energético, ao aspecto da bebida? Em termos energéticos, o símbolo vai funcionar como transformador de energia. Ele vai funcionar como uma ponte. Ele vai fazer a ligação entre aquilo que é a consciência e o inconsciente, não pertencendo a nenhum dos dois. Esse é outro equívoco que você acreditar, que é possível se gestar símbolos de maneira apenas consciente. Tem muita gente, a Disney faz muito isso. Teve um autor que ele pegou a obra do Campbell e ele criou, assim, rapaz, escreveu um roteiro, você faz assim, a coisa do herói, tal, 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 tal. E como o George Lucas fez isso, era leitor de Campbell, e a obra dele encontrou uma popularidade muito grande, muitas pessoas passaram aqui e disseram, então é isso, eu pego agora.